Meu amor, onde está você? Te liguei só pra te dizer Que a noite foi boa demais Acordei e nem quis saber Se hoje vou trabalhar, nem sei Só queria ficar com você na paz Que preguiça de levantar Encarar a cidade Tem que rir para não chorar Meu amor, que saudade Da tristeza só de pensar Pra que tanta maldade Meu amor Meu amor Meu amor, onde está você? Te liguei só pra te dizer Que a noite foi boa demais Acordei e nem quis saber Se hoje vou trabalhar, nem sei Só queria ficar com você na paz Que preguiça de levantar Encarar a cidade Tem que rir para não chorar Meu amor, que saudade Da tristeza só de pensar Pra que tanta maldade Meu amor, que saudade Meu amor, que saudade Que preguiça de levantar Encarar a cidade Tem que rir para não chorar Tem que rir para não chorar Meu amor, que saudade Da tristeza Da tristeza só de pensar Pra que tanta maldade Meu amor Meu amor Meu amor Que preguiça de levantar Encarar a cidade Tem que rir para não chorar Tem que rir para não chorar Tem que rir para não chorar Me amor, que saudade A tristeza só de pensar Pra que tanta maldade Meu amor Meu amor Meu amor Amém